Salve, salve rapaziada, beleza? Quem tá falando é o Atrivi. E bom rapaziada, hoje estamos aqui em mais um vídeo de GTA Online. Bom rapaziada, no vídeo de hoje vai ser um mega comparativo, comparando os dois melhores blindados do GTA Online. E bom rapaziada, nós temos aqui Night Shark vs Insurgent. Sim rapaziada, os dois melhores blindados do jogo. E bom, pra tá começando aqui o vídeo, eu só quero dar um aviso pra vocês. Se você está chegando agora aqui no canal, não conhece a gente ainda e ainda não é inscrito, convido vocês a descer aí embaixo rapidão e clicar no botão vermelho escrito inscreva-se. E também deixa o like aí que ajuda demais a gente no YouTube que recomenda mais pras outras pessoas. E bom, chega de enrolação, bora pro vídeo. E bom rapaziada, vamos começar aqui com a resistência dos blindados. O Night Shark, sem estar com nenhum ocupante dentro, aguenta 5 RPGs. Não se esqueçam, eu estou falando da RPG, não do míssil teleguiado. Ele é um pouco mais fraco, então ele não vai entrar pra conta. Já do outro lado da moeda, o Insurgent ou a picape Insurgent, ele suporta 4 RPGs rapaziada. Sim, ele suporta um pouco menos porque ele é um pouco mais fraco que o Night Shark. Mas ainda não acabou com baratinho, calma aí. E bom rapaziada, o Night Shark, sem estar tripulado, sem ter ninguém dentro dele, com os mísseis teleguiados, prestem bem atenção que agora é a parte dos teleguiados, não da RPG. Ele suporta 14 mísseis teleguiados, sem nenhum ocupante dentro do veículo. Já do outro lado, nós já tivemos uma diferença. O Insurgent vai estar suportando 12 mísseis teleguiados. Sim rapaziada, o Insurgent vazio, sem ninguém dentro, vai estar aguentando menos que o Night Shark. Mas isso tudo vai ser recompensado lá no final do vídeo, fica aí pra você entender. E bom rapaziada, saindo agora da parte de resistência, vamos falar sobre, como que eu posso dizer, as armas que o blindado pode carregar e que ele já vem embutida. O Night Shark, por padrão, você consegue colocar uma metralhadora nele, que ela fica ali na parte da frente, mas você não consegue atirar de dentro do veículo. Já do lado da Insurgent, você não consegue, no caso da Insurgent que eu estou falando da furgão, você não consegue colocar nenhuma arma nela, mas você consegue atirar de dentro dela. Você e os outros ocupantes podem atirar tranquilamente de dentro da Insurgent. Já a picape Insurgent, ela já vem com uma metralhadora .50 em cima dela, ou seja, os dois ficaram empatados. Entre aspas, porque o Night Shark, ele, o piloto atira. Você, você pilotando o Night Shark, você consegue atirar. Já a picape Insurgent, você vai precisar de um segundo jogador pra poder efetuar os disparos. E bom rapaziada, agora falando de espaço, o Night Shark suporta quatro pessoas no seu interior. Já a picape Insurgent, ela suporta até nove ocupantes, rapaziada. Sim, vai dar pra levar bastante gente, se você está querendo fazer aquela festinha na sessão, se é que você me entende, né? Beleza, Watt, você já falou de resistência, você já falou de quantas pessoas cabem dentro delas, de armas, reboques. Mas, e o preço? Sim, rapaziada, o preço e o custo-benefício dos dois blindados. Vamos começar aqui falando do Night Shark, rapaziada. O Night Shark atualmente está custando um milhão duzentos e quarenta e cinco mil GTA dólares. Ou seja, ele é um pouco salgado pra quem tá com pouca grana. Já o Insurgent normal, lembrando, não é a picape. O Insurgent normal está custando seiscentos e setenta e cinco mil GTA dólares. Ou seja, ele é muito mais barato. Se você é um jogador que acabou de começar e tá precisando de um blindado, eu recomendo pra você o Insurgent normal. Lembrando, tá, o normal não é a picape. A picape eu acho que é duzentos mil mais cara, algo assim. É um preço bem razoável que você consegue vender no Muamba ou até mesmo fazendo agora as missões do novo, nova DLC do GTA Thunners. Mas se for pra pensar, você vai gastar dinheiro comprar nas garagens. Então, ignora isso que eu falei. Já você que já é um jogador mais avançado, tem bastante grana, tá ligado? Tá ali de boinha ali, bobeira, pá. Mas não tem um blindado? Eu recomendo que você compre o Night Shark. Porque o Night Shark, ele é muito bom. Eu falo isso porque eu uso ele todos os dias quando eu jogo GTA. E ele nunca me deixou na mão, tá ligado? Sempre aguentou o míssil de Opressor, o míssil de Jato, né? Mas também os Jato tem, no caso do Hydra, né? Ele tem a metralhadora explosiva lá e não é muito... Como que eu posso dizer? Umas três rajadas tu já era, entendeu? Mas também tem a parte do espaço também, né, rapaziada? Se você tá jogando solo e precisa de um blindado bom, eu recomendo o Night Shark. Porque o Night Shark você consegue dirigir e atirar, entendeu? Você tem uma defesa ali. Já a Insurgent, eu recomendo pra quem joga com mais de uma pessoa ou joga com, tipo, bastante amigo, tá ligado? Porque ele cabe muita gente dentro de um veículo só, entendeu? E lembrando, ele também tem a torreta lá em cima que pode ser trocada por uma minigun, entendeu? Você tem que evoluir, você tem que pesquisar ela lá no seu bunker. E bom, rapaziada, esse foi o comparativo. Vai ter muito mais comparativo aqui no canal. Se você quiser deixar aí nos comentários sugestões de comparativos aqui pra eu trazer pra vocês, eu estou aberto a todos os comentários, rapaziada. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri